Olá, super bem-vindos a mais um episódio do Pergunte ao Domi. Hoje respondendo a uma pergunta do Valdecir, um empreendedor que me disse Domi, tu estava falando muito sobre crenças limitantes e me explicando o que é uma crença limitante reversa, que você disse que você entendeu que recebeu uma crença limitante do teu pai e reverteu ela para uma crença positiva. Como funciona isso? Eu estava explicando ao Valdecir e a outros líderes, outros empreendedores que todos nós nascemos com crenças limitantes. Nascemos, a maioria delas foram criadas, foram colocadas em nossa mente pelos nossos pais. Mais de 90% delas na nossa infância, a partir das crenças deles, da educação que eles tiveram e a partir então do que eles nos passaram, por exemplos ou pelo que nos falavam. Isso foi nos gerando crenças limitantes, crenças que nos atrapalhavam. Por exemplo, uma das crenças limitantes que eu tenho, porque as crenças quando são colocadas na nossa infância, elas não saem mais do nosso cérebro. Como assim não saem, Domi? É exatamente, os cientistas descobriram que essas situações que são colocadas em uma determinada idade nossa, elas estão lá sempre presentes. Eles provaram isso através da doença do Alzheimer. Por exemplo, a pessoa que sofre da doença do Alzheimer, ela não lembra o que comeu há meia hora atrás, mas lembra da sua infância, de histórias da sua infância. Então, significa as histórias da nossa infância, especialmente quando a formação do nosso cérebro, nós estamos ocupando elas exatamente do zero ano aos seis anos, é onde mais é nos colocados no nosso cérebro, as nossas ideias, nossos pensamentos. E aí, você não tira mais. A única coisa que dá para fazer é ressignificar elas. E uma das crenças, por exemplo, que o meu pai me colocava lá na infância, me dizia muito é o seguinte, não me pede nada que eu não tenho dinheiro. Então, isso é uma crença da escassez, da miséria que se vivia. A minha mãe, por exemplo, quando precisava que eu fosse comprar os ingredientes para comidas, ela pedia para o teu pai e ele dizia, eu não tenho, põe na conta lá no boteco, lá no armazém, põe no caderno que depois eu passo lá e pago. São crenças que vão adestrando a nós, filhos, quando crescer, atuar da mesma forma. Quando você tem uma crença limitante e reversa, é quando você percebe que você foi adestrado assim, que você foi educado assim e você reverte isso, construindo uma crença positiva. E eu vou explicar para você o porquê desse episódio, Troque as Lâmpadas Queimadas, exatamente por isso. Porque essa é uma crença limitante que meu pai me adestrou. Lá em casa, quando queimava uma lâmpada, quebrava uma maçaneta de porta, um vidro rachava, nada era trocado. Conclusão, você tinha uma casa que a lâmpada estava quebrada, não funcionava, a chave de luz quebrada, o espelho do banheiro quebrado também, o rachado e assim por diante. E hoje está provado cientificamente, por vários neurocientistas, que quando uma pessoa, quando eu vejo um vidro quebrado, eu me torno uma pessoa mais relaxada. Quando eu vejo uma lâmpada queimada, ao natural eu também me desleixo mais. Então isso pode acontecer na sua empresa, no seu departamento ou na sua casa. Se você, por exemplo, está muito claro isso, se você tem na tua empresa as paredes sujas, é muito provável que os teus colaboradores não vão cuidar nem das teclas dos computadores, das telas dos computadores, muito menos de equipamentos que você tenha talvez de alto valor no meio da tua produção, mas que por estar em um ambiente desorganizado, faz com que a mente das pessoas também se desorganize. Para você ter uma ideia de como isso acontece, o prefeito Giuliani, que é um grande cara em Nova Iorque, que virou a cara de Nova Iorque nos últimos 20 anos, lá eles tomaram a seguinte decisão, nenhuma pichação nos metrôs de Nova Iorque. Alguém pichava, eles iam lá pintar. Alguém pichava, eles iam lá pintar. Quebrou um vidro, vai lá e troca. Deixar zero, zero bala, tudo. Resumo, o índice de criminalidade no metrô é reduzido drasticamente. O índice de vandalismo, absurdamente. As pessoas quando vão, entram no metrô que está bonito, que está em ódio, que está organizado, elas se comportam desta forma. Agora vocês chegam, está quebrado, o banco está solto, está rasgado. É só um convite para elas fazerem da mesma forma. Isso vale na nossa empresa, vale na nossa casa, vale na nossa vida. Então olha para o teu carro, vê se ele está limpo, se ele está organizado. Se tiver papel no chão do teu carro, se tiver sujo, as pessoas vão mantê-lo sujo. Na tua casa é a mesma coisa. Então procura manter em ordem, manter limpo. Troca as tuas lâmpadas queimadas, deixa elas em dia. Essa é a crença limitante e reversa na minha casa. Como meu pai tinha aquilo tudo sempre quebrado, eu tenho o meu emocional atento para romper essa crença o tempo todo. Então quando tem uma lâmpada queimada, eu vou lá e troco. E agradeço ao meu pai por fazer daquela forma, não ter me ensinado de outro jeito. Mas eu percebi isso e vi que podia fazer diferente. Faça isso também, dá uma olhadinha ao teu redor e veja como você está deixando o teu ambiente de trabalho. Tua mesa é aquela que é assim de papelada. Isso é desorganização. Passa para a tua equipe que pode ser desorganizada também. Você não é exemplo, não é? Troca as tuas lâmpadas queimadas. Faz isso e depois me conta o efeito que gerou na tua equipe, na tua empresa, na tua casa. Faz isso, deixa teu comentário ou pergunta aqui embaixo. Eu leio todas e se você quer mais sacadas sobre liderança e empreendedorismo, passa a tua pergunta, quem sabe se torne um próximo episódio. Eu te vejo amanhã aqui nesse canal e que você tenha trocado as tuas lâmpadas queimadas. Valeu? Aquele abraço e até lá!